Eita pessoal, estamos na luta. Dizem que vim na cidade de novo, comprar mais material. Porque toda vez falta uma coisa, né? Pede de uma coisa, pede outra, aí falta, aí vim buscar. Agora vim buscar umas talas, que é para colocar a drobadiça da porta, a drobadiça e apregar a porta, né? Vim buscar agora, onde está, vai aproveitar, já comprei já as tomadas, o interruptor já e os blocão para colocar ligação elétrica, né? É, elétrica. É isso aí, estou voltando já para casa já, para cuidar lá, que ele vai começar a rebocar hoje. Agora de manhã já começou a sapiscar e vai, provavelmente agora que tarde vai começar a rebocar. É isso aí. Eita pessoal, estamos pegados. Hora de almoçar. Paramos aqui agora. Agora eu vou almoçar ali rapidinho e vou vim botar comida para os bichos, que os bichos ainda não comiram, hein? Porque a gente não para não. Estamos aqui já fazendo as janelas, as portas aqui, ó. Fazendo as portas aqui da frente, a janela ali, falta só cortar. E agora eles foram almoçar, mas eles já vão começar no reboco já. Já sapiscaram tudo, tudo sapiscado ainda. Aí agora é só começar a fazer o reboco quando vim. Já começaram a fazer aqui, enquanto não vai ser a porta. É isso aí, devagarzinho estamos fazendo. Vamos lá. Fui. Vamos lá. Vamos lá. Eita pessoal, mais um dia de serviço. Vamos aqui. Hoje é o sétimo dia, eu acho, se eu não esteja enganado. A gente está aqui pegado. Já comecei no reboco, para avisar vocês. Já terminou essa parede aqui, está secando e começou nessa daqui. Aí amanhã provavelmente fecha essa daqui todinha e essa outra aqui do lado. Aí vai ficar só a da frente. A da frente, né? Dentro e fora. E essa daqui por fora. É isso aí. Aí vai fazer o alpende. Fazer o alpende, né? Deixar aqui de porta. Para poder fazer o piso. A gente vai fazer o piso depois. Provavelmente, se tudo der certo, se Deus quiser, domingo a gente quer estar fazendo esse piso aqui. Ou se não, no próximo domingo. No domingo a oito. As portas já estão quase feitas. Falta só fazer... Fazer uma. Da frente aqui. Que é duas partes, né? Aí falta fazer só uma parte. E falta fazer a janela. A janela já tem uma aqui já. Essa é a janela simples, né? Não precisa muita coisa. Que é uma tenda. Não precisa ter muita agonia, não. Comprar a janela cara, não. A mesma que a gente faz. Aí falta fechar essa brechinha aqui em cima. Minha mãe, eu acho que ele fecha direito. E é isso aí, pessoal. Agora eu vou carregar a água. Encher essa caixa aqui. Colocar água lá para os bichos. Colocar comida para os bichos e peneirar a areia. Não sei nem que hora eu vou parar hoje. Mas tá bom. Devagarzinho a gente está... A gente está chegando lá. É isso aí. Eita, pessoal. Por hoje é só. Estou aqui finalizando mais um dia. Oito horas em ponto. Vocês podem ver aqui. Deixa eu mostrar aqui. Oito horas em ponto. Dia sete de fevereiro. E hoje... Hoje, para quem não sabe, hoje é o dia do meu aniversário, né? Hoje eu estou... Cheguei aos trinta hoje. Mas graças a Deus, saúde. Não estou comemorando, mas graças a Deus com saúde aqui. Adiantei aqui o serviço já para amanhã. Trabalhando um bocado hoje. E amanhã até um... Já tem areia e água para amanhã, né? É isso aí, pessoal. Esse foi meu aniversário hoje. Trinta anos. Mas graças a Deus estamos por salto. Nem quem sabe o ano que vem a gente comemora. É isso aí. Finalizando pela aqui. E amanhã estamos na luta de novo. Mas se Deus quiser a gente está já terminando. Essa semana a gente termina. Se tudo der certo. Quando for na próxima segunda-feira. Se eu já quiser, vamos dizer, trabalhar. Trabalhar lá. Acho que eu já posso, eu acho. Se Deus quiser. Se tudo der certo. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.